Olá! Hoje venho com uma grande novidade para você. A gente não disse que nesse canal a gente ia falar sempre das nossas feiras, de coisas importantes desse setor, de como participar de feira. Então, prepare-se! Sabe a novidade da WR hoje? Nós lançamos a Artesanal Centro-Oeste. Vai ser de 3 a 6 de outubro em Goiânia. Então, esperando vocês todos aí dessa região e, claro, do Brasil inteiro, que eu sei que todo mundo gosta muito das nossas feiras. Ela vai acontecer depois da nossa Mega Artesanal. Vamos lembrar aí que a Mega será de 27 a 31 de julho, já com vendas de ingressos online, vendas de ingressos pelas caravanas. Gente, vai lá no nosso site e fique por dentro de tudo! wrsaopaulo.com.br Sempre com vocês nos nossos momentos mega! e aí E aí O que é isso?